Oi gente, meu nome é Samuel e estou bem-vindo ao Samuca Gamers. Então, essa é a minha coleção de carros, as três caminhonetes, a caminhonete bem bonitona aqui, esse carro que eu não sei, esses dois furgão, esse carro de corrida, esse daqui. Ó, tem carro novo, antigo, esse daqui, esse daqui aparece igualzinho do McQueen, e esse daqui, ó, hum, o Fusquim, esse carro que eu não sei, e esse carro bem estranho, parece do Batman. Então, agora eu vou pegar meus cinco carinhos que eu mais gosto. Esse, esse, hum, hum, um, dois, três, quatro e cinco. Esse é um carro que é policial, que eu acho que é do policial de segurança máxima, não sei. E esse é um trailer, parece que é do trailer da família. E a gente tem esse filme. Olha, o Macomb, parece o Macombinho. Hum, e esse daqui, ó, louquinho, né, parece o gozinho do Velociroso, mas se eu faço esse, então, esse é o carro de corrida, parece o gozinho do McQueen 3, que... pronto. Então, gente, obrigado por dar like e curte os meus comentários. Tchau!